Fala galera, eu sou o Aivongol e no vídeo de hoje mais um episódio especial de Anime Fighting Simulator galera Sim, eu resolvi voltar com Anime Fight Simulator porque muitos de vocês pediram pra eu voltar com os vídeos de Anime Fight Simulator Então eu espero que vocês gostem e pra vocês ajudarem a ter mais vídeos de Anime Fight Simulator aqui no canal É só vocês deixarem o like, beleza? Então deixa bastante gostei, é só apertar o botãozinho de gostei aí embaixo, beleza? E quem não for inscrito no canal, se inscrever porque tá tendo vídeo todos os dias aqui no canal, beleza? Então galera, eu resolvi voltar com os vídeos de Anime Fight Simulator e é claro que eu não podia voltar sem fazer nada tão especial Porque hoje galera, hoje, hoje nós vamos subir de classe, beleza? Hoje nós vamos subir aí de classe no Anime Fight Simulator Eu nem sei em qual classe que eu tô pra falar a verdade, tá? Fazer um tempinho que eu não jogava, eu fiquei treinando aqui, ó E eu já tô com 1.988QD de força Eu tava com mais, hein? Eu tava... Por que que será que não salvou? Ué... Por que que será que não salvou? Eu tava com 2 aqui QD de força, mano? Por que que será que... Ih... Ah lá... Ah lá bugou, 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 hein? É sério, eu tava no outro computador farmando e eu tava com 2 QD, velho, de força E aí ele bugou, ele voltou, voltou pra 1.9 Eu sei lá o porquê que ele voltou pra 1.9, mas beleza, beleza, não tem problema não Não tem problema não Porque pra gente ir pra próxima classe, galera, o que que a gente precisa? A gente só precisava juntar 1 QD de cada status aqui, beleza? Então a gente precisava de... Desse... Strength aqui, a gente precisava de 1 QD A gente já tá com quase 2 Durabilidade, a gente precisava de 1 também A gente já tá com 2.295 E de chakra, a gente precisava de 1 também A gente tá com 2.467 Olha isso, não Sério, eu quero que vocês comentem aí Quanto que vocês estão de força no Anime Fight Simulator Eu tô com 8.564 QD de força Eu quero saber quanto que vocês estão de força aí no personagem de vocês no Anime Fight Simulator Eu tô com o meu Boros aqui porque eu ainda não consegui pegar nenhum champion melhor que ele O único champion que eu peguei, que foi muito bom, foi o Kirito Que ele treina 70 de Sword, mano Então ele é muito, muito, muito bom mesmo, velho Tipo, o Kirito ele é pro aqui no negocinho, beleza? Então eu vou voltar a treinar aqui Eu acho que ele é até melhor que o Tanjiro Ah não, o Tanjiro também treina 30, é Não, ele também treina 70 É, mas aqui ó, ele treina 25 de Strength e 45 de Durabilidade É, realmente ele é muito OP, muito OP E eu tô com bastante champion aqui, ó Eu tô pensando em fazer um sorteio de champion lá no meu Discord, beleza? Então se você não faz parte do meu Discord Entra aí no meu Discord que lá eu geralmente faço sorteio de Robux Faço sorteio de champion aqui do Anime Fight Simulator Então entra aí, é o link que tá aí na descrição, beleza? Tá aí, é só clicar no Discordzinho aí Link tá aí, é só você entrar Então beleza, chega de enrolação, deixa eu sair daqui É, na verdade faz tanto tempo que eu não jogo, galera Que eu vou até pedir ajuda pra vocês, tá? Porque eu quero voltar a matar, é, boss, tá? O que eu mais gosto de fazer no Anime Fight Simulator É nem o torneio, é matar boss, mano O negócio pra mim é matar boss, eu gosto de matar boss Não sei o que vocês preferem, me digam aí Vocês preferem matar boss ou vocês preferem mais torneio? Eu sou 100% boss, mano Eu adoro matar um boss, mano Um boss comigo é uma coisa que, nossa senhora Nossa senhora, boss é boss, é boss, é boss É isso que eu gosto de fazer no Anime Fight Simulator E como faz tanto tempo que eu não jogo Eu não sei qual que tá a melhor combinação pra matar boss Eu fiz todos os drops de todos os boss Menos da, acho que da dimensão 3, se eu não me engano Da dimensão 1 eu já peguei todos Da dimensão 2 eu acho que eu já peguei todos os drops Da dimensão 4 eu também peguei todos os drops Assim que saiu o update, eu já peguei todos os drops Só falta da dimensão 3 Então é lá que nós vamos fazer os próximos vídeos aí Pra gente conseguir pegar todos esses drops da dimensão 3 Eu tenho, ó, eu tô quase zerando na verdade O poder aqui, ó Se a gente for lá, ó Falta, ó, só esse daqui Que é o Conquer Hack Esse daqui é o da, acho que é da dimensão 2, né O Conquer Hack É o Hack do Rei Acho que é o da dimensão 2, né Acho que eu então não peguei todos os da dimensão 2 Mas, mano, o resto, tipo Eu já peguei qual, ó Falta a barreira aqui Que eu acho que é da dimensão 2 Agora eu tô confuso Agora eu não lembro se é O Blade Real Wind Esse daqui é da dimensão 3 Tenho quase certeza É, falta alguns aí pra gente pegar, beleza Então deixa eu sair daqui Porque eu tava treinando aqui Eu tava treinando os meus hits maléficos aqui E a gente precisa voltar, acho que pra dimensão 1, né Acho que a gente precisa voltar pra dimensão 1 lá no Goku Pra gente poder voltar pra pegar a nossa classe Deixa eu ver qual classe que eu tô aqui Que eu nem... aonde que é? Aonde que é que vem mesmo? É em poder? Não, specials Ah, não É, acho que é lá no... no personagem Mano, eu tô perdido Faz tanto tempo que eu não jogo Eu tô perdido Eu tô perdido, gente Deixa eu ver como... Ali, achei, achei Vamos voltar Ó, mano, eu tô com a Game Pass De voar duas vezes mais rápido Olha como que eu voo muito rápido, velho É muito rápido Isso aqui pra farmar é muito bom Porque, mano, eu venho aqui, ó Zoom Pego isso aqui Já vou procurar o próximo aqui, ó Zoom Aí já subo aqui, ó Já tem... Uma fruta Olha uma fruta aqui Será que essa fruta é boa? Eu não sei se essa fruta... É que eu tô com a Snake Man Fruit Aí eu não vou tirar ela, né? Porque eu... Pra pegar ela Eu tive que fazer os negócios lá de farmar Então eu não vou tirar ela, não Ó, dá pra farmar muito rápido aqui Que a gente vai voando muito rápido E a gente pega... Mano, esses negócios... Mano, é muito bom Essa é a melhor Game Pass que tem, velho Sério Pra voar, ela é uma belezinha Tá, vamos voltar na Dimensão 1, então Enquanto a gente voa Voltar pra Dimensão 1 Eu quero fazer uma proposta pra vocês Que estão assistindo aí Eu quero comprar uma Game Pass No Anime Fight Simulator, tá? Então eu quero que vocês comentem Qual Game Pass Vocês acham que eu deveria comprar, tá? Eu já tenho a Game Pass De voar, tá? Eu já tenho a Game Pass de voar Duas vezes mais rápido Eu acho que eu não tenho mais Nenhuma outra Game Pass Deixa eu ver aqui, ó Ó, eu não tenho nenhuma outra Game Pass Eu só tenho a... A de voar Ah, eu tenho a VIP também Eu tenho a VIP E eu tenho a... A de 4 Champions Também tenho E... E a de voar E a de voar mais rápido, é Então eu quero fazer o seguinte Eu quero que vocês me digam aí Qual dessas Game Pass aqui Eu deveria comprar, beleza? Qual dessas Game Pass aqui Vocês acham que eu deveria comprar Pra melhorar ainda mais A nossa Gameplay Aqui no Anime Fight Simulator E no próximo vídeo No próximo vídeo Eu vou comprar essa Game Pass Beleza? Então deixa eu descer aqui Vamos ver Tenho que ir devagar Porque, mano Como eu tô muito rápido Ah lá Eu vou andar Eu vou longe Aqui, ó Goku, 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 Goku Vamos falar aqui com o Goku E vamos ver qual que é a classe Que eu tô agora Ó, eu tô nessa Akuma Então eu... A Akuma Ela me dá 45k De yen A cada minuto Beleza? E ela só precisava De 100 trilhões De cada status Agora eu vou para Yonko Yonko, beleza? Yonko vai me dar 100k De yen Por minuto Mano, a gente vai ficar Muito rico, velho Muito rico Sério E o que ele precisava Era um quadrilhão De cada status aqui Então a gente vai liberar Aqui, ó Já liberei GG E a próxima é Goroshi Goroshi Ó, Goroshi Ele vai dar 200 Mano, mano Mas olha isso É 100 quadrilhões De cada status, mano Não, é muito difícil, velho É muito difícil A gente vai ter que treinar muito aqui Pra chegar no Atsakissi Eu não sei ler esses nomes Esses nomes são muito difíceis, velho Eu não sei pronunciar Me fala aí como que pronuncia esses nomes aí Ó, eu tenho que virar Overlord Overlord é a próxima aqui, ó Overlord é a próxima Então Overlord a gente sabe pronunciar Hokage eu também sei pronunciar E Kaioshin Kaioshin eu acho que é assim Seiji Eu acho que é assim que se pronuncia Espada Eu acho que é assim que se pronuncia Shinigami É assim que eu acho que se pronuncia Hashira Eu acho que é assim que se pronuncia E Hakishin Eu acho que é assim que se pronuncia E esse outro Tsukizukizuki Eu não sei se eu acertei todos Me digam aí se eu acertei os pronunciamentos corretos Dos negócios aí que eu tenho que pronunciar Beleza? Então a gente virou aqui Deixa eu... Eu vou matar uma Kuraminha aqui Eu acho que não muda nada, né? Eu acho que não mudou nada O fato de eu ter virado a classe Eu acho que a única coisa que muda É o fato de eu ganhar mais dinheiro, né? Eu vou ganhar mais dinheiro Eu vou colocar o Boros Deixa eu colocar meu Boros aqui Como que é pra ativar a fruta? Mesmo é 7, né? Isso Ó Eu tô com a Snake Man Fruit Mas, mano Eu achei que ela não dá muito dano, tá, galera? Eu achei que ela... Ela podia ser bem mais OP Por ser uma fruta tão difícil de pegar Eu jurava que ela poderia ser mais forte, né? Mas, infelizmente, ela não é Então a gente fica triste aí com essa frutífera Deve ter alguns combos muito bons pra fazer agora Que eu não sei Inclusive, se você souber, assim, o melhor combo Pra matar a boss ou também o torneio Me diga aí nos comentários, beleza? Iiiiiiii 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 Ó, eu dei 90 de dano nela, hein, mano Com esse dano aqui Beleza, vamos ver com o Z Quanto dano eu vou dar Iiiiiiii Ó, o dano aqui eu dei... É, eu dei... Eu dei pouco dano com essa aqui também Vamos ver com o C Quanto dano eu vou dar Iiiiiiii 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 Iiiiii Não tá muito bom Não tá muito bom Eu acho que em vez de eu usar a fruta Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar a fruta Eu vou ativar o meu... O meu... Não, não era o Hello Mode que eu queria, velho Qual que era o meu... Eu tinha um outro mode Que era um muito forte Eu acho que é no B Pera aí, deixa eu desativar esse E vou ativar o B Isso, ó Esse mode aqui, ó Esse mode aqui, ele é bom Ele é bom, ele é belezica E a gente vai virar o que mais? Eu vou ativar Eu acho que eu vou ativar o meu modo aqui É... Thunder Style Vou pegar minha espada E agora a gente vai pra cima deles Mano, esse daqui eu acho que ele é o melhor de todos, mano Sério Ó, ele dá muito dano, velho Ele dá muito dano Sério Olha isso Ai, tô tomando dano Ele dá muito dano E dá pra usar outros... Outros danos também, né Tipo, sei lá Eu vim aqui, ó E usar todos esses meus ataques aqui, ó Olha isso, mano Dá muito dano Eu usei todos os meus hits de uma vez só Nu 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 É, realmente A gente precisa voltar a saber aí Como que é que a gente faz pra matar os boss aqui Porque, mano, o boss tá no nível 1 E olha o pelego que eu tô tomando dele, velho Realmente... Ai! Nossa, ele me deu dano É, eu tô tomando um peleguinho aqui Tomei um verdadeiro peleguinho aqui Demorei pra matar ele, hein, galera Demorei pra matar ele É, ganhei pouco de cara Não ganhei muito de cara Tinha um jeito que a gente farmava lá Muito mais de cara Mano, 180 de cara Vale muito mais a pena eu ficar voando e farmando aí Que é muito mais rápido Beleza? Então me digam aí nos comentários Qual que é o melhor set agora pra matar boss Porque eu vou voltar e vou ficar matando muito boss Com vocês aqui no Anime Fight Simulator Beleza? Eu quero voltar aí E vamos zerar esse Anime Fight Simulator Vamos ver se a gente consegue Zerar e dropar todos esses itens Magníficos do boss aí E depois a gente consegue zerar todos os estados também Que agora eu vou pra pegar top 1 nesse negócio aqui Bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora Beleza, galera? Então é isso Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês assistiram esse vídeo até aqui Não se esqueça, por favor De deixar o seu like O seu gostei Porque isso ajuda muito aqui no canal Beleza, galera? Então é isso Deixa o seu like aí embaixo Se você assistiu esse vídeo até aqui Tá aparecendo mais dois vídeos aqui do lado Vai lá, se inscreve-se Tão bem legais É isso, muito obrigado Um beijo E tchau Falou Lêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê